Olá, meus amores, eu vou mais ver se é o nosso canal. Bom dia, gente. Passando aqui para desejar a vocês um ótimo sábado, um bom fim de semana para vocês, tá bom? E dizer a vocês que nunca desisto dos sonhos de vocês, da vida de vocês, tá bom? Se tá difícil, vivemos dias difíceis, a gente sabe, vivemos momentos difíceis, mas se a gente não agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, pelo amanhecer, pela vida que Ele nos proporciona todos os dias, pela oportunidade de viver, já é muito grande isso, sabe? Já é muito maravilhoso o que Deus faz. Só a oportunidade de Ele te dar mais um dia de vida, de você enxergar o amanhecer, de você respirar, de você poder sentir a vida, respirar, né? Enxergar, olhar para esse dia lindo, para esse sol e ser grata por todas as coisas, você não tem noção como isso faz bem para a sua vida. Ser grato nas pequenas coisas, tá bom? É o que eu te desejo no dia de hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Olha a hora que eu vou aparecer aqui. Nossa, cheguei no Araxá, eu acho que era umas oito e pouco, mais ou menos. Fui direto lá para o estúdio Itainá e olha só esse design maravilhoso que ela fez. Gente, uma sobrancelha. É tudo. É tudo. Olha isso aqui. O olhado, gente, já fica diferente, né? Já muda. Vou deixar o Instagram dela aqui. Sigam muito. O trabalho dela é incrível. E ela teve uma paciência, porque o Francisco, gente, eu acho que... Eu não sei se era cólica, assim, gás, essas coisas que estavam dando nele, mas ele ficou chorando. Então ela tinha que ficar parando de vez em quando para eu poder dar mamar para ele, para eu poder pegar ele. Nossa, ela foi maravilhosa. E também, gente, olha o trabalho. Nossa, incrível. Eu amei demais aqui. E ela faz micro também. Estou só esperando passar a amamentação, que eu quero fazer a micro também. E ela faz micro também.